Música Professores, alunos, diretores, horários, salas de aula, atividades didáticas. Uma escola é feita de vários elementos. Seu sucesso está diretamente ligado ao bom funcionamento, à organização desses elementos. A escola é uma instituição como outra qualquer da sociedade. Uma instituição que, como uma loja ou uma fábrica, precisa de trabalhadores e regras. Música No meu tempo, a escola era completamente diferente de um local de trabalho. Como uma fábrica ou uma loja, que são locais de trabalho. A escola é para a criança aprender a ler, a escrever, não é um local de trabalho. Ou você vai me dizer que o professor é um trabalhador como operário ou como vendedor. Música Além disso, a educação, durante muito tempo, foi uma atividade desempenhada por religiosos. O que conferiu ao professor a imagem de uma pessoa abnegada, que dedica a sua existência ao ideal da educação. Música Quando a tarefa educacional tornou-se quase que exclusiva das mulheres, O trabalho nas escolas passou a ser vítima de um preconceito. A desqualificação histórica do trabalho feminino. Segundo essa visão equivocada, as mulheres não estavam trabalhando, mas apenas se ocupando com as crianças. Uma situação que se prolonga até hoje. Eu gosto muito de dar aula, adoro o meu trabalho. Só que tem muita coisa que deveria mudar, e para melhor. Como por exemplo o currículo, o horário das aulas. Mas antes que haja mudança, eu gostaria de saber quem organizou a escola desta maneira. Quem dividiu os alunos em faixa etária? As classes nem sempre foram divididas por faixa etária. Na idade média, era comum crianças, jovens e adultos frequentarem a mesma sala. Só bem mais tarde, no século XVII, é que as crianças começaram a ser diferenciadas por capacidade e idade. Música Fernando tem dez anos, mas ainda está na segunda série. Repetente, ele estuda numa sala onde a maioria dos alunos tem oito anos. Fernando está perdendo a vontade de ir à escola. Desajeitado no meio dos alunos menores e separado dos amigos da mesma idade, Fernando não se sente bem na sala de aula. E o caso dele não é o único. Hoje, o problema vivido por Fernando é responsável pela maior parte das exclusões de alunos repetentes. Música A divisão do tempo é outro elemento importante. É importante na organização da vida escolar. Existe horário para tudo. Tem a hora da matemática, tem a hora da história, tem a hora do português. Cada hora para uma atividade e cada atividade na sua hora. Como se uma não tivesse nada a ver com a outra. Música A estrutura, a escrita, na aula de matemática, por exemplo, daria para aproveitar a geografia com estatística, dados. Seria uma aula muito interessante, sem a divisão de tempo. Hora do recreio. Para muitas crianças, é a hora da explosão, das brincadeiras, da alegria, a melhor hora da escola. Só que dura pouco. E a alegria e a descontração do recreio dão lugar à rigidez e à disciplina escolar. Afinal, a escola também precisa organizar o seu espaço. E para isso, ela distribui os alunos segundo uma classificação. Que na maioria das escolas se dá através das filhas. Assim, cada aluno ganha o seu lugar, em ordem e sob controle. A relação entre aluno e professor pode ser mudada. Não precisa ser do mesmo jeito. Os alunos ficam muito presos. Se for mudado, seria muito melhor. Até mesmo entre nós, professores. Se a escola fosse organizada de outra forma, seria muito melhor. Música Carlos Augusto tem oito anos e é o aluno mais rápido da sua classe. É ele sempre o primeiro a terminar os exercícios. Terminei, Jor. Já o ritmo de Jorge é bem diferente. Mais lento, ele quase sempre é o último a terminar os exercícios. Terminei, professora. O descompasso entre os alunos acaba criando um clima nada produtivo. De um lado, o que terminou primeiro fica impaciente. De outro, o que tem mais dificuldade, fica nervoso com a própria demora. Esse é um tipo de situação que merece reflexão. Será que não é o momento de se discutir o tempo que cada atividade precisa ter? Será que uma aula tem que necessariamente durar 40 minutos? E os alunos que têm ritmos diferentes? O que fazer com eles? É claro que ninguém quer separar as crianças a partir das suas habilidades. Não se trata disso. O fundamental é ter flexibilidade. É saber entender as diferenças entre as crianças e saber lidar com elas. Terminei, professora. No meu tempo, não tinha disso, não. Ou a criança fazia no tempo certo e perdi o bônio, ou então ficava para trás. É claro que as normas têm que ser respeitadas. Não se trata de acabar com elas. O que se propõe é a criação de novas regras que favoreçam a responsabilidade e a solidariedade entre os alunos e os professores. Afinal, uma escola pode e deve ser mudada. Mas é preciso que os professores e todos os profissionais de educação de uma escola tenham claro o porquê dessas mudanças. O que se pretende com elas. E que metas querem ser atingidas. Muitas das normas e das regras que organizam uma escola e suas atividades didáticas foram criadas há muito tempo. Hoje, estão defasadas e distantes da realidade. Por isso, é importante que todos os profissionais da área da educação reflitam, discutam e analisem a organização das suas escolas. Esse processo de análise e reflexão leva em conta as características socioeconômicas e culturais de cada escola e de seus alunos. Ao repensarem a organização de suas escolas os profissionais de educação terão uma grande oportunidade para questionar as tradicionais divisões do trabalho na escola assim como a separação entre as matérias, os horários e os espaços rígidos e imóveis. É claro que esse processo demora muito. Não é assim da noite para o dia. Mas pode dar certo. Tem que chamar os pais, professores fazer uma discussão o que precisa mudar na escola Aqui, já começamos a fazer isso chamamos os pais, professores sentamos e discutimos para melhorar a nossa escola para mudar Agradeço a todos os pais 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 Agradeço a todos os pais